O Yu-Gi-Oh! Estampas Ilustradas está sempre evoluindo para tornar seus duelos mais divertidos. Olha só o que vai mudar na próxima era do Yu-Gi-Oh! Existem duas mudanças importantes que você deve conhecer. Primeiro, o layout do campo de duelo está mudando. E em segundo lugar, existem novos monstros chamados de Monstros Link. Primeiro, vamos conferir o novo e aperfeiçoado campo de duelo. Dá só uma olhada! A maior mudança é as zonas de Monstros Adicional, que são as duas novas zonas no centro do tapete. Os monstros que são invocados por Invocação Especial do Deck Adicional são invocados para essas zonas. Se ambas as zonas de Monstros Adicional estiverem vazias, você pode escolher qual você gostaria de usar ao realizar uma Invocação Especial do seu Deck Adicional. Portanto, se você invocar por Invocação Especial um monstro de Fusão, Sincro, Exis ou Pêndulo do seu Deck Adicional, você irá invocá-lo para uma zona de Monstros Adicional. Normalmente, você só pode usar uma das zonas de Monstros Adicional por vez, mas isso não significa que você só pode controlar um monstro que você invocou por Invocação Especial do Deck Adicional. Existe um novo tipo de monstro que lhe permite invocar por Invocação Especial monstros do seu Deck Adicional para suas zonas de Monstros Principais, e eles são chamados Monstros Link. O que são Monstros Link? Monstros Link começam o duelo no seu Deck Adicional. As Flechas Vermelhas são chamadas Flechas Link. Monstros Link geram efeitos especiais nos cards e zonas apontados por suas Flechas Links. Monstros Link não possuem nível ou classe. Eles também não possuem pontos de defesa e não podem nunca estar em posição de defesa ou virado com a face para baixo. Vamos ver um Monstro Link em ação! Normalmente, se você já possuir um monstro na sua zona de Monstros Adicional, não será possível realizar outras Invocações Especiais do seu Deck Adicional. Mas se você possuir um Monstro Link, você pode invocar monstros por Invocações Especiais do seu Deck Adicional para as suas zonas de Monstros Principais que estejam apontadas por Flechas Link. Se você invocar por Invocação Especial outro Monstro Link para uma das zonas de Monstros Principais para as quais suas Flechas Link estão apontando, você pode desbloquear mais zonas para invocar por Invocação Especial mais monstros do seu Deck Adicional. Ao usar Monstros Link, você poderá invocar vários monstros poderosos e derrotar seu oponente. O ato de invocar um Monstro Link do seu Deck Adicional é chamado de Invocação Link. Invocações Link enviam monstros com a face para cima do seu campo para o cemitério como Matérias Link para invocar um Monstro Link do seu Deck Adicional. Cada Monstro Link tem um valor Link que nos informa quantas Matérias Link você precisa enviar para o cemitério para invocá-lo por Invocação Link. Cada Monstro Link indica que tipo de monstros você precisa como Matéria Link. Você só pode usar monstros que atendam às especificações. Decodificar Transmissor é um Monstro Link 3. Logo, ele requer três Matérias Link. Ele também indica que é necessário um mínimo de dois Monstros de efeito para invocá-lo. Isso significa que todos os monstros que você usar como Matéria Link devem ser Monstros de efeito. E mesmo se você usar monstros que contam como mais de uma Matéria Link, você nunca pode enviar menos de dois Monstros para o cemitério para invocar o Decodificar Transmissor por Invocação Link. Agora, vamos tentar invocar o Decodificar Transmissor por Invocação Link. Ao usar um Monstro Link como uma Matéria Link, você pode decidir contar este como mais do que uma Matéria Link. Se você fizer isso, use seu valor Link em vez de 1 ao contar suas Matérias Link. Digamos que você possui um Bote de Mel e um Link Assassino no seu campo e você deseja invocar o Decodificar Transmissor por Invocação Link. O Bote de Mel é um Monstro Link 2, então você pode contá-lo como duas Matérias Link. Isso significa que você necessita apenas um Monstro de efeito mais para chegar às três Matérias Link necessárias para invocar o Decodificar Transmissor por Invocação Link. Com o Bote de Mel contando como duas Matérias Link, você pode enviá-lo e o Link Assassino ao cemitério para invocar o Decodificar Transmissor por Invocação Link. As zonas de Pêndulo também foram movidas no campo de duelo. As zonas de Pêndulo agora estão integradas na direita e na esquerda das zonas de Magias e Armadilhas. Você ainda só pode ter um máximo de cinco cards nas suas zonas de Magias e Armadilhas. Então não se esqueça disso caso você esteja planejando realizar uma Invocação Pêndulo. Estas são todas as principais mudanças nas regras oficiais do Yu-Gi-Oh! Estampas Ilustradas. Agora que você sabe o que existe de novo e diferente, é hora do duelo!